O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que destina um crédito extraordinário no valor de 6 bilhões de reais e 6 bilhões e 400 milhões de reais para compra e fornecimento de vacinas. Segundo o Ministério da Economia, com a ação o governo federal reitera os esforços de garantir a oferta regular dos serviços e reduzir os efeitos da pandemia sobre a sociedade brasileira.